Música Inspirou em mim, vai! Gravando Tá gravando, Juninho? Juninho, estamos aqui no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha Onde hoje finaliza a 40ª Expo Agro 2016 Ouvimos pessoas, a opinião de diversas pessoas O que acharam da exposição este ano Uns acharam fenomenal, outros não Tá aí o depoimento de cada um Dá um close aqui, cenegrafista Ô cabrinha ruim, pensa um cenegrafista ruim De todos que eu já tive, este é o mais ou menos Fecha a conta e passa a régua, Juninho E até 2018 Muito boa, eu, muita gente nesse período de sábado até hoje Muita gente nesse período que eu estou assistindo É a que eu estou vendo mais gente aí deste ano Ela tá uma exposição diferente das que eu tô acostumada a vir Ela tá bem mais devagar A frequência do pessoal não tá das que eu tô acostumada a vir A procura pelo parque tá menor este ano Eu não sei se é pelo preço, ou talvez Tá bem organizada, tá de paraventos Produtores que produziu, né? É questão do parque Tô gostando de ter as crianças pra passear Pra se divertir também Tô gostando de ter as crianças pra passear Sucesso total, muito boa, muito bem organizada, exposição de muita paz, muita limpeza no parque, bons artistas, parabéns à gestão municipal. Achei legal, é uma festa de barreiras tradicional, que acontece há 40 anos e representa a nossa região. Gostei muito do show do Skank, acho que foi um show excelente, o Skank eu gosto muito e foi um grande show, acho que valeu, valeu mesmo. A organização da exposição está de parabéns, foi um evento realmente muito bem organizado, muito bem estruturado. Eu considero, estava aqui recomendando a nossa documentação, um dos melhores eventos, melhores posições dos últimos tempos. Boa, boa. O senhor vem todos os anos? Todos os anos, ano passado eu vi, esse ano eu estou vindo de novo. E essa está diferente. Na boa, na boa. Amigo, eu achei muito bem organizada, só que algumas coisas eu acho que pecou, porque eu achei muito, os currais eram cheios de animais, esse ano não vimos isso, não vimos a exposição de grandes animais, de raça, de corte, não vi. Outra coisa que o prefeito Antônio Henrique deixou a desejar também é quanto às atrações. Teve muitas atrações e acabou esquecendo dos evangélicos, acabou esquecendo dos católicos, não teve atração. Então, temos uma festa aí que é realizada em São Desidério e lá tem todas as festas reservadas para os evangélicos, para os católicos e até para as crianças. Por que não? E não teve isso aqui, entendeu? Faltou, não deixou a desejar só os evangélicos ou só os católicos. Mas tem as crianças também, deveria ter uma atração infantil que não teve, entendeu? Então, mas o prefeito está de parabéns, quem sabe o prefeito que vier o ano que vem, né, pense nisso, né, ok? Eu quero primeiramente agradecer a todos que estão presentes, não estou falando o nome do prefeito, mas eu quero parabenizar o prefeito dessa cidade de Barreira, o senhor Antônio Henrique, e todos os seus organizadores que estão aqui. Parabéns, foi uma festa excelente e isso é que é a engrenagem do progresso. O que é desejar para que todos se divindam em paz e alegria e que a festa foi excelente, ótima. Todo mundo de parabéns, todo mundo curtiu bem, todo mundo ganhou, só ganhando. E isso foi bom para todo mundo. Barreira está de parabéns, sucesso e até a próxima, senhor prefeito. E assim seja o prefeito que for, que assuma e que continua com esse progresso, com esse projeto de agroexpor Barreira. Está de parabéns, cada vez mais vai ser melhor ainda, acredito nisso, ok? Muito boa. O país passa por um momento de reforma política e econômica, com o qual a gente entende a situação do comércio e sabe o que cada um está fazendo, o que pode. Então, eu quero aqui até agradecer a todos que sou expositor e, pelo menos no meu segmento, fui muito visitado e estou satisfeito com o resultado. A exposição feira agropecuária de Barreiras, ela continua se consolidando como um espaço de entretenimento e um espaço familiar.